Eu vim aqui pra te encontrar Pra te ouvir, pra me render mais uma vez Não temerei, não vou fugir Vou aceitar o teu querer, eis-me aqui Tua voz aquece o meu coração Devolve a vida a razão E me faz cantar, me refaz De novo e mais uma vez Rodando o meu coração Ao teu Ao teu Eu abro mão de decidir O que é melhor Vem governar meu coração És o meu Deus, o meu Senhor Dono de mim E mais ninguém me ama assim Tua voz Aquece o meu coração Devolve a vida a razão E me faz cantar, me refaz De novo e mais uma vez Mudando o meu coração Ao teu Ao teu Tua voz Aquece o meu coração Aquece o meu coração Devolve a vida a razão E me faz cantar, me refaz De novo e mais uma vez Mudando o meu coração Ao teu Ao teu Ao teu Ao teu Ao teu Ao teu Nossas forças Nossas forças irão se renovar Se esperarmos o Senhor Esperarmos o Senhor Ó Deus Tu és a força Tu és a força Que traz A esperança Pois só tu és o eterno Deus Deus Tu és o eterno Deus Que nunca irá deixar Teus filhos Tu és o nosso defensor O Deus Consolador nos segue E quando estamos fracos